Olá, interrompemos a programação e voltamos a transmitir direto do Palácio do Planalto, onde começa, neste momento, entrevista coletiva sobre o programa Avançar, lançado pelo governo. Acompanhem. Coletiva, nós temos cinco jornalistas previamente inscritos. Começaremos as perguntas pelo jornalista Rodolfo Costa, do Correio Brasiliense. Boa tarde, ministro. Queria fazer três perguntas, ministro. Começando por uma parte mais técnica, queria entender como vai ser esse acompanhamento. O senhor bem destacou que todas as obras que estão lá, que foram anunciadas hoje, que serão tocadas, elas têm orçamento. Como será esse acompanhamento? Como efetivamente serão tocadas essas obras? Nós temos mais técnicos que puderem ser usados. Outro ponto, queria saber se esse pacote também é uma forma de mostrar aos empresários, por mais que o programa seja diferente do Crescer, queria saber se é uma forma de mostrar aos empresários que o governo busca um caminho para manter o crescimento econômico, ainda que a reforma da Previdência seja incerta nas atuais condições. E também queria entender um pouquinho, se o senhor pode dizer, por que os presidentes das duas casas, Rodrigo Maia e Eunício Oliveira, não estavam aqui. Bom, o acompanhamento, ele será feito junto a cada órgão executor, e o resultado desse acompanhamento estará disponível para toda a sociedade através do site do programa, o avançar.gov.br, e através de aplicativo que já está, inclusive, disponível para os utilizadores do sistema Android. Você já pode baixar aí no seu Android o aplicativo do avançar. Busca pelo nome avançar, o aplicativo está disponível, você baixa. Ali você vai ver as obras por área e tudo, e à medida, você pode, inclusive, selecionar obras para ter informações alertas, cada vez que tiver uma atualização, aquela obra você recebe um alerta. Então, o acompanhamento será feito não só pelo governo, mas poderá também ser feito cotidianamente pelas próprias pessoas que vão se beneficiar dessas obras. A questão, isso aqui não tem nada a ver com Previdência. Na verdade, qual é a sinalização que se dá ao ter um programa desse? É de confiança dos empresários de que podem tocar as obras, de que podem fazer as contratações de pessoal, de fornecedores, que haverá recurso para essas obras. Porque, como ressaltaram vários ministros, nós passamos um período em que houve muito atraso de pagamento, cancelamento de contrato. Então, isso gerou uma perda de credibilidade das obras do governo federal. Nós ficamos os últimos 18 meses recuperando essa credibilidade, hoje os pagamentos estão em dia, nós pagamos, só o ano passado, nós pagamos mais de 40 bilhões de reais em obras, 42 bilhões para ser exato. E, esse ano, nós fizemos uma programação da execução compatível com o orçamento. E vamos levar isso até o final do ano. Com isso, nós concluiremos essas obras, essas etapas operacionais e essas ações dentro do orçamento disponível. É importante também para os próprios órgãos saberem que o Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda, estão assegurando os recursos conforme estão aqui apontados. que não haverão cortes nesses valores e que esses recursos efetivamente estarão disponíveis para os órgãos executarem. E é muito importante também a sinalização para a sociedade, de que essas obras são as prioridades do governo e que serão concluídas e entregues para a sociedade. Porque a sociedade hoje está um pouco incrédula também de tantas promessas que já foram feitas e não foram cumpridas. Por quê? Porque faziam promessa de começar uma obra que não tinha orçamento, que não tinha licença, que não tinha contrato, que não tinha licitação. Isso tudo é problema que atrapalha a execução. Aqui nós estamos falando de um conjunto de coisas que já têm cumpridas todas essas etapas, estão em andamento, estão em execução, são obras inacabadas e que nós vamos concluir. Manuel Ventura, do Jornal O Globo. Oi, ministro. Boa tarde. O que garante que essas obras vão ser, de fato, concluídas? Não vai haver contingenciamento desses recursos para essas obras? Não vai haver bloqueio disso? O dinheiro não vai para outro fim ano, no final do ano? E quanto à reforma da Previdência, o recuo com relação ao BPC, a aposentadoria rural e outros tópicos da reforma, já tem uma previsão do impacto que isso vai ter na economia futura com a reforma? O governo já tem isso calculado? Obrigado. Exatamente isso que significa o programa, é que não haverá cortes nesses recursos, que eles estão garantidos para essas obras. Quanto à questão da Previdência, está em tratamento no Congresso, eu não vou tecer comentários sobre questões que não estão definidas, estão sendo discutidas, há propostas, há discussão, não há uma definição, então não cabe ainda uma manifestação perempitória a esse respeito. Carla Araújo, Jornal Estado de São Paulo. Boa tarde, ministro. Eu queria saber, desses 130 bilhões, coloca como orçamento 2017 e 2018, o que é, de fato, desse ano e o que é, de fato, do ano que vem? Dá para a gente fazer essa separação para saber o que já está nesse orçamento e o que vai estar no ano que vem? O que já foi pago? E aí uma outra dúvida, os leilões de pré-sal, de gás, que somaram mais ou menos ali 10 bilhões, não estão nesse pacote, não tem nada de área, de investimento privado mesmo, é tudo do governo federal? Tu quer dizer, tem união, estatais e tudo mais? Isso, isso, isso. Tá, mas não tem nada desses leilões que já saíram, esse dinheiro não vai entrar? Não, não, esses daí não estão, não. Só para complementar, o jogo para compreender, por exemplo, no setor elétrico, quando a gente fala de leilões de pré-sal, ou de transmissão, ou de geração, o que está previsto aí, pelo que a gente entendeu, são aportes de estatal, basicamente, Petrobras. Isso. Ou, na área de energia, Eletrobras, transmissão e geração. Como é que os senhores conseguiram prever esse investimento? Porque a maioria desses leilões são feitos por sociedades em que essas empresas entram com capital privado também. São sociedades. Furnas, CHESF, etc., participam de leilões sempre com iniciativa privada. Eu não consegui entender a lógica de falar, olha, os aportes vão ser esses se esses negócios, muitas vezes, inclusive, são disputados em leilão e vencidos por empresas privadas que derrotam estatais. Então, a lógica ficou meio difícil. É porque você não entendeu a primeira frase, que é o seguinte, são obras em execução. Então, não são novos leilões, novas obras que serão lançadas. São aquelas que já estão. Que já aconteceu. São obras que estão em andamento e que nós vamos concluir. Este é o conceito do programa. Nós não estamos lançando novas obras. Inclusive, tudo o leilão que já aconteceu são obras que estão andando. Portanto, a resposta é óbvia. Não, esses leilões, essas coisas não estão, porque essas são obras que serão iniciadas. Nós aqui estamos falando de coisa real e concreta. Trata-se de um programa, como eu disse na apresentação, muito diferente de todos os outros que já foram lançados no governo. Porque nós não estamos fazendo promessas, nós estamos dizendo aquilo que será realizado. Com base em obras que estão andando, em recursos que estão disponíveis, em valores que estão comprometidos, em contratos que já estão realizados. Portanto, não se trata de prometer que nós vamos fazer isso, que nós vamos fazer aquilo, não. Então, aqui é o que está em concreto, em andamento. Eu não tenho aqui... Dá para dividir isso? Mas eu posso pedir para o pessoal... Mas dá para ter uma ideia do grosso esse ano? Mas ele é mais ou menos 50% em cada ano. Grosso modo, eu te diria que é isso. Bom, tem uma parte disso que já foi desembolsado ao longo desse ano. Então, isso a gente também tem como divulgar. Próxima... Eu só não tenho aqui agora a mão. Próxima pergunta. Maeli Prado, Folha de São Paulo. Oi, ministro. Eu queria entender o que desse montante é... Na verdade, é o seguinte. Como que vocês vão priorizar a execução? Eu entendi que esses investimentos vão ser priorizados dentro do orçamento, a execução deles. Esse é o principal ponto do programa. Como que vocês vão fazer essa priorização? E, assim, no caso do orçamento, são 42 bilhões. E a gente está num momento de situação fiscal extremamente complexa. Como que vocês vão conseguir chegar em 42 bilhões até o ano que vem? Isso é o que já está no orçamento desse ano. Isso é o que já está no orçamento desse ano e o que já está no Peloa do ano que vem. Esses valores já estão lá. Então, na verdade, de novo, aqui nós estamos falando do que já está. Nós fizemos esse trabalho antes. Nós já, na elaboração da lei orçamentária e nesse complemento que foi enviado agora, o que nós fizemos? Nós priorizamos a alocação de recursos, nesses empreendimentos. Portanto, eles já nascem com os recursos previamente definidos, porque é o que já tem no orçamento desse ano e o que já tem na proposta orçamentária do ano que vem. É o que já está alocado, exatamente. É exatamente por isso que nós precisamos fazer isso. É porque nós estamos no momento de ajuste fiscal que nós precisamos alocar os recursos da maneira mais eficiente. Se nós não fazemos uma priorização, não fazemos uma alocação seletiva dos recursos naquelas obras que têm mais benefício para a sociedade, que têm mais resultado para a economia do país, a tendência natural é haver a dispersão dos recursos e você disseminar essas obras, esses recursos em coisas muito pequenas que agregadamente não têm representatividade. Então, o processo de priorização e de alocação de recursos de maneira mais eficiente é tanto mais importante no momento de ajuste fiscal e é exatamente por isso que nós estamos fazendo nesse movimento de priorização e seleção das obras mais importantes para alocar os recursos e concluir as obras. Dentro dessas obras, vocês vão ranquear as que são mais sensíveis, mais importantes? Essas aqui nós temos recursos para fazer. Essas aqui não têm prioridades entre elas. Essas aqui são as que já foram priorizadas dentre tantas outras. É como o próprio, você ouviu ali os ministros fazendo referência. Você tinha lá uma carteira de 70 bilhões de obras em rodovia, 40 bilhões de obras de saneamento, 100 e não sei quantos bilhões em obras de mobilidade urbana. Então, sim, já foi feito esse trabalho. havia bilhões e bilhões de outras coisas e nós selecionamos aquilo que realmente tem importância e tem viabilidade de ser entregue. Última pergunta, Luiz Farah, TV Record. Boa tarde, ministro. O senhor citou as 5 mil creches anunciadas na gestão anterior que não foram concluídas. Eu queria saber qual a diferença básica do avançar para o PAC da gestão anterior. Aqui fala-se em 7.439 projetos. Eu queria saber se o governo garante que todas essas obras vão estar concluídas até o final da gestão do presidente Temer em 2018 e como o cidadão vai poder fiscalizar essa obra. O senhor disse por meio do aplicativo. quem vai gerenciar, quem vai interagir com o cidadão durante essa eventual fiscalização? Obrigado. Bom, o Ministério do Planejamento está encarregado de fazer a gestão desse processo de interação. Evidentemente que eu não preciso explicar muito que o aplicativo permite que a pessoa diretamente através de equipamento móvel, inclusive a qualquer tempo entre, pegue as informações, faça o envio inclusive de comentários, inclusive de imagens pode mandar, se ele chegou lá e a obra está com algum problema, ele pode tirar uma foto e mandar e haverá pessoas na nossa equipe preparadas para receber e dar tratamento a essas informações todas. Então, isso eu até acho que é importante salientar que vem na linha não de uma ação esporádica a respeito desse programa, mas o Ministério do Planejamento desde o primeiro dia que nós assumimos tem adotado uma postura de transparência ampla e irrestrita a respeito da execução dos gastos do governo federal. Nós logo no início divulgamos o boletim de custeio administrativo do governo federal, depois nós abrimos o painel de preço onde você pode ter todas as compras públicas que são realizadas, o valor, a quantidade, o tipo de produto, o tipo de serviço, depois nós divulgamos o painel de gastos com pessoal onde você pode hoje acompanhar o número de servidores por órgão, por carreira, por tipo, quanto custa a cada mês, se está aumentando, se está diminuindo e agora nós estamos divulgando de modo interativo o painel das despesas de cada órgão. Então, inclusive as despesas, os programas de transferência, de convênios, de tudo, tudo isso a gente tem feito uma ação proativa de divulgação e de transparência junto à sociedade. E esse programa, claro, não poderia ser de outra maneira e também na mesma linha da atuação que o Ministério tem tido, com toda a transparência as pessoas vão poder acompanhar, criticar, dar sugestões e, se não for querer muito, algum elogio também sempre poderá ser muito bem-vindo. Quanto à diferença que você fala em relação a outros programas e não só ao PAC, normalmente um governo lança um programa de iniciativas. É natural, principalmente num governo que está começando, num governo que está implementando um projeto de governo, então você lança uma série de iniciativas. Está certo? Não é a natureza que nós estamos, nós estamos já no meio de um governo que é de período já mais curto. Portanto, não cabe a esse governo, me parece, lançar iniciativas, até porque, como já foi dito, quando nós assumimos, haviam iniciativas em excesso, muito além da capacidade de muitos governos cumprirem. O ministro do Transporte ainda fez a referência, falou, havia uma carteira de 70 bilhões e um orçamento de 10. Ele talvez pudesse ter ido um pouco além e explicar que desses 10 bilhões, na verdade, apenas 4 bilhões eram para atender essa carteira de 70, que, portanto, ele levaria no mínimo 15 anos para fazer só o que já estava lá de iniciativa. Grande parte, obra nem iniciada, puramente projeto em papel. não foi a nossa opção aqui, pelas dificuldades do ajuste fiscal, pela necessidade de focalização dos recursos, de dar eficiência aos recursos públicos. Qual foi a opção? A opção foi lançar um programa de conclusão de obras. Então, o programa Avançar é um programa de conclusão, não é um programa de início de obras. E nisso, ele é totalmente diferente de qualquer outro programa que já tenha sido lançado pelo governo, porque eu não me recordo de nenhum programa de conclusão de obras anteriormente. Então, esse é um programa efetivamente diferente e a natureza da gestão dele também foi totalmente diferente, porque quando você tem um programa de iniciativas, você elege as iniciativas conforme a sua conveniência. Aqui não. Aqui foi selecionado um conjunto de obras pela efetiva capacidade de executá-las. Então, o que nós fomos ver? Se tinha recurso. Portanto, há recurso. Então, eu não preciso garantir que haverão mais recursos para essas obras, que era a preocupação da colega da Folha. Os recursos são os que já estão disponíveis no orçamento desse ano e do ano que vem. Então, há recursos, recursos estão garantidos para isso. Há capacidade de execução? Sim, porque são obras que estão com contrato, com autorizações, com licenças, tudo isso. Então, tudo isso foi avaliado antes. De modo que, hoje, nós chegamos aqui para apresentar para a sociedade um conjunto de ações e de projetos que, efetivamente, podem e serão entregues dentro desse cronograma que foi colocado até o final do próximo ano. Obrigado a todos e boa tarde. Obrigado a todos. Boa tarde. Nós acompanhamos ao vivo do Palácio do Planalto a entrevista coletiva sobre o lançamento do programa Avançar. O ministro do Planejamento, Diogo Livira, esclareceu que o foco do programa é a conclusão de obras que estão inacabadas e que os recursos estão garantidos pela área econômica do governo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto